Eu já queria começar esse vídeo aqui, galera, pedindo desculpas pra vocês por eu ter apresentado esse motor com essa crosta de sujeira aqui, mano, que eu tava achando que era ferrugem, mas é só uma pura sujeira. Calma aí, eu vou limpar antes de mostrar pra vocês, mano. Isso aí foi um desrespeito com os inscritos, hein, mano? Você tá doido? Na hora que eu vi isso aqui eu quase enfartei, calma aí. Você me chama de badeco, mas é isso que acontece quando o badeco não limpa? Exatamente, é isso que acontece quando o badeco não limpa. Fica sujo. Por que você não limpou, badeco? Porque não deu pra eu limpar. Não, é isso que acontece quando o badeco não limpa. O badeco tem que vir e limpar, não tem que esperar eu pedir. A sua sorte, mano, é que um pouquinho aqui, galera, é desgaste mesmo da polia, assim, da pintura, tá ligado? Mas agora já está mais apresentado, tá bem mais bonito. E agora sim a gente pode começar esse vídeo mandando aquele fala mesmo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Bora pra mais um episódio da sua novelinha de marcha, diária, fim do ano, chegando o Natal, chegando o Ano Novo. E aí, o que vocês vão fazer fim de ano, rapaziada? Deixem nos comentários aí, vão passar em casa, praia, viagem, o que vai acontecer pra vocês? Eu, os meus planos é gravar bastante vídeo pra eu poder tirar férias e não deixar o canal sem vídeo, tá ligado? Porque se eu não gravar bastante vídeo, se eu não tiver bastante conteúdo pra gravar pra vocês... A gente vai ter que estourar o rojão dentro do carro. Das duas, uma. Ou eu não tiro férias, ou vocês ficam sem vídeos. Então, pra não acontecer nenhuma nem outra, partiu gravar vídeo. Bom, seguinte, rapaziada. Estamos aqui com o nosso projeto do nosso Golf R32, no episódio passado. Vocês viram que a gente mostrou pra vocês aqui, como que ficou com o para-choque do R32 que a gente encontrou. Não vou chegar a muitos detalhes ali, porque a BMW tá na frente, vai ser um trabalhinho se a gente for tirar. Mas se você não assistiu, a gente finalmente encontrou o lendário para-choque do R32. Cliquem nesse card aqui, ó. E assistam o vídeo passado que finalmente a gente encontrou e ficou muito, muito, muito legal mesmo. E bom, eu tô acelerando o máximo que eu consigo aqui, rapaziada. Pra gente tentar finalizar esse carro. Eu não sei se a gente vai conseguir. A missão tá complicada, falta bastante coisa. Eu estou envolvido com vários outros projetos ao mesmo tempo. Mas assim, uma coisa eu falo pra vocês. Tô me doando ao máximo. E se não for fim desse ano, do começo do ano, esse R32 não escapa de funcionar, mano. Mas enfim, o vídeo de hoje, mano, é pra fazer aquele unboxing e mostrar coisas bem gostosinhas, bem interessantes que chegaram pra gente. Como vocês viram no título, chegou umas paradas que eu nunca usei na minha vida. Totalmente novidade, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Pra quem está acompanhando o canal, pra quem é meio inscrito e vê a novela diariamente, vocês viram que a gente já montou o motor do nosso R32, né? Por enquanto, esse VR6 ainda é um 3.2, mas vocês sabem que ele será um 3.0 em breve, né? Assim que chegar todas as peças e a gente fizer todos os testes, a gente vai parar, desmontar e fazer o forjadão. Mas, mano, a qualidade da montagem desse motor ficou bem interessante, né? Mais uma vez, no nível... Não vou falar no mais alto nível, porque a gente ainda tá longe, mas melhorou bastante. O parafuso de titânio não são parafusos pintados, tá, galera? São parafusos de titânio mesmo. Mandei pintar aqui o alternador, revisamos o ar-condicionado, né? Colocamos uma polia damper, tudo bonitinho, tudo novinho. Só a tampa aqui que eu não mandei pintar ainda, vai ser na fase 2. Se liga só, ó. Aqui, ó, a TBI tá com... V-clamp? É, com a... Como é que eu posso dizer pra vocês? Cubo aqui, né? Vem aqui com a flanja aqui pra colocar aquela V-clamp, então não vai ser a abraçadeira normal. A gente também utilizou parafuso de titânio aqui. E esse lado aqui é um dos lados mais bonitos, né? A bitera da turbina que a gente vai utilizar. Olha isso, mano. É grande o coletor, então. É grande. E o coletor ficou maravilhoso. Tudo montado no capricho, tudo montado bonitinho. E faltou a gente fazer só uma parada, PH. Segura aqui. Que a gente não fez no vídeo passado e eu gostaria de fazer nesse vídeo aqui. Que é dar aquela girada no motor, rapaziada. A gente vê se tá tudo em ordem, tá tudo certinho. Se vai virar tudo bonitinho. Ou se tá pesado demais. Que é pro motor estar totalmente no ponto, tudo certinho. Vamos lá? Vai. Ah, rapaz. Filé. Aqui é nóis, filho. Aí, ó. Dá pra ouvir aqui, ó. Vai vira. Bom, é isso, rapaziada. Filézinho. Agora, vamos para a parte que nos interessa, mano. Produtos novos que nós vamos utilizar. Ah, coisa boa, hein. No nosso R32, rapaziada. E aqui dentro, na verdade, tem duas coisas que eu nunca usei na vida. Eu não... Assim, ó. Essa caixa tá aberta porque a Morena teve que trazer um negócio pra mim. Mas eu não olhei totalmente o conteúdo dessas caixas. Então, eu vou guardar, talvez, eu acho que, essa caixa aqui pra depois. Vamos começar aqui a fazer o unboxing, então, das nossas comprinhas na Filtec. Pra quem não sabe, a gente já tem um relacionamento já de longa data. Inclusive, eu fui um dos pioneiros, ou pioneiro, na verdade, no Brasil, a utilizar a versão nova da Filtec que toca o campo DSG nesse golfão aqui. E esse vídeo, galera, vai ser simples e objetivo. É pra quem realmente acompanha a novelinha todos os dias. Pra vocês estarem inteirados do que a gente vai usar de eletrônica, o que vai ter no carro, o que não vai ter no carro. E logo, logo, assim que o carro estiver pronto, a gente mandar o carro pro Marcelo, pro Marcelo começar a fazer elétrica, fechou? Então, como eu tô curioso, eu quero mostrar pra vocês. Vamos lá naquele vídeozinho satisfatório. Vou mostrar tudo que veio, galera, absolutamente todas as peças que vieram. Bom, aqui veio uma sonda lambda, uma LSU 4.9. Essa aqui é aquela sonda, uma sonda lambda, ela é uma sonda lambda de banda larga, né? Só que ela é LSU 4.9, ou seja, ela tem uma leitura um pouco mais rápida e precisa. Só que pra gente utilizar ela, a gente tem que usar algumas coisas que a gente também nunca utilizou. E que nem isso, isso nem tava na conta de quando eu falei. Então, são três coisas, na verdade. Outras coisas que a gente nunca tinha utilizado, eu já mostrei pra vocês nos vídeos passados, são os sensores de EGT, galera. Isso aqui são sensores que eles leem a temperatura de escape. Na verdade, o sensor de EGT serve pra ler qualquer coisa, tá ligado? Você coloca na água, ele vai ler água, coloca no ar, ele vai ler ar. A diferença desse sensor pra um sensor d'água, por exemplo, é a velocidade com que ele lê. Se a gente colocar isso aqui num sensor... Ele é um sensor mais preciso, né? Ele é um sensor mais lento um pouco. Só que é o mesmo... Por quê? Pela construção dele. Se a gente colocar um sensor de temperatura do ar ou da água no escape, vai derreter, tipo, na primeira partida. Então, isso aqui aguenta mais, entendeu? Aguenta até, se eu não me engano, mil graus Celsius. Aguenta, tipo, bastante. Só que ele é um pouco mais lento, mas ele serve pra ler qualquer coisa. É muito uso. É, isso aqui... Ele vai aqui, galera, ó. Só pra vocês verem. Ele vai bem... É, ele tem aqui, mas vamos colocar todos, porque fica legalzinho. Eu quero ver como é que vai ficar. A gente também tem a opção depois, rapaziada... Ai, vamos ver, até pra gente confirmar aqui a rosquinha, né? Se tá tudo bonitinho, tudo fedezinho. Deu certo. A gente também tem a opção depois de torcer, de entortar isso aqui. A gente tem que fazer a regulagem, o tanto que ele vai entrar pra dentro, tá ligado? Tipo assim, se eu colocar tudo, ele tá batendo lá no fim do tubo. Então, ele tem que ficar mais ou menos assim. A gente pode entortar ele pra lá, todos pra lá. Então, ficam todos tortinhos. Ou todos pra cá. Depende de onde a gente vai querer sair com o chicote dele, entendeu? Mas, rapidão. Eu só vou prender todos aqui, porque eu quero ver como é que vai ficar bonitinho nesse vídeo aqui. Ah, que massa, velho. Eu nunca tive um motor desse. Socorro, polícia. Alguém me acuda. Olha isso, galera. Que massa, velho. O único BOzinho aqui é que o Shibun deu uma rameladinha nesse sensorzinho aqui, ó. Nesse aqui, que ele furou um pouquinho fora de ângulo. Ficou um pouco mais em pé. Mas, na hora que a gente torcer todos eles, vai ficar bonitinho, tá ligado? Se eu não falasse, talvez vocês nem percebessem. Mas, mano, isso aqui é uma parada muito legal pra gente poder acertar o motor, como eu já expliquei pra vocês. Porque, assim, quando a gente tem o resultado da sonda lâmpada, a gente tem o resultado de uma média de todos os cilindros, tá ligado? Mas, se porventura, um cilindro estiver falhando, tiver com pouca problema de ignição ou qualquer outra coisa, com excesso de combustível ou com falta de combustível, ele vai dar uma temperatura maior ou menor naquele cilindro. Então, a gente consegue ver, pô, a sonda lâmpada tá lá dando 0,80 de sonda. Legal. Mas, será que todos os cilindros estão a 0,80? Tipo assim, ah, todos os cilindros estão a 650 graus, mais ou menos. Só que tem um que tá dando 300, não tá queimando direito, ou tá muito gordo, não tá dando temperatura, tá ligado? Isso também, por acaso, se vem a queimar uma bobina, a gente também vai poder descobrir também vai poder descobrir através disso aqui, entendeu? Mas, assim, acerto fica filé, porque você vai pela sonda, mas você consegue, tipo assim, normalmente os cilindros do meio, eles têm uma mistura diferente, porque são cilindros que mais aquecem. Então, mano, isso aqui é vida, vai ser muito legal pra gente fazer os vídeos de acerto. E tá todos aqui, ó, todos os nossos EGTs. Só encaixei aqui, só pra gente poder fazer esse vídeo. Tá? Deixa eu sentar aqui na cadeirinha e vamos continuar pra mostrar pra vocês, rapaziada. Aqui nós temos chicote elétrico, aqui nós temos um sensor de pressão, né? Um PS20, então pode ser sensor de pressão de combustível, pode ser um sensor de pressão de óleo, pode ser um sensor de pressão de qualquer outra coisa. Isso aqui é um... Ah, isso aqui é do EGT4, do switch pen do EGT4, tá ligado? O EGT, deixa eu explicar pra vocês mais ou menos, pra vocês entenderem. Na hora que eu pegar ali eu explico certinho. Mais um sensor de pressão e aqui mais um chicote do EGT4. O módulo que liga esse EGT, tipo, ele não vai ligado direto na Filtec, ele vai ligado no módulo que chama EGT Ken, tá ligado? E aí, tipo assim, eles não têm um EGT Ken de... Ken não, é Ken, né? EGT Ken pra seis cilindros de uma vez. Então a gente vai ter que usar dois módulos de quatro cilindros, tá ligado? E um dos módulos vai usar só dois canais. Então é quatro, ou três e três, enfim. Como foi o que a gente vai montar, eu nunca montei isso aqui, então não sei. Mas tem dois chicotes aqui. Aqui nós temos, meu Deus do céu, isso é muito importante. Eu já comprei um pra nós e um pra 68 Gang Performance. Isso aqui é pra regular a vela. Coloca a vela aqui e aperta aqui, ó. Pra regular o gap, não precisa mais ficar batendo nem nada, entendeu? Isso aqui é vida, galera. Evita também quebrar a vela. Evita quebrar. E outra, mano, olha que peça linda. Muito toque. Peça é muito bonita, realmente, rapaziada. E disso, a primeira coisa que a gente nunca utilizou e que é novidade pra nós é a Nano Pro, galera. Olha só. Nossa. Isso aqui é muito legal. A gente até hoje só utilizou a Nano convencional. Aqui tá a Nano Pro. Um produto muito bonito, né? Aqui a gente tem a opção de ter várias coisas no mostrador, não só o valor de Lambda, né? E isso aqui é o condicionador disso aqui, ó. Então, ou seja, isso aqui ele capta um sinal, que é a sonda Lambda. Ela capta um sinal, mas precisa de algo que leia o sinal dela. Que é isso aqui que chama condicionador de sonda. Então, tem o convencional e tem a Nano Pro. A gente vai utilizar a Nano Pro. Aqui tem uma coisa que vocês já conhecem, que é a famosa Westgate eletrônica. Ó, dá um ligo. Uma novinha. É a mesma que tá ali no motor. Eita. Oxe, mas isso aí é maior. Então, rapaz. Caralho, viado. Essa aqui é uma E-Gate 60. Então, bota do lado dela, dá que tá com o motor ali pra galera. Calma aí, gente. Eu acho que ainda vai ter um probleminha. Vou ter que mandar trocar. Ela pode ter vindo a 45, se eu não me engano. Não, ela é bem maior. Ó, tá vendo? Ela é bem maior que a outra. O motor é a mesma coisa, só que a diferença é... A gente vai ter que pedir a 45, porque a 45 foi... A gente fez com a 45. E assim, essa primeira fase do projeto, galera, vai servir justamente pra isso, né? Assim, quando eu falei pra vocês, ah, vamos montar esse motor aqui original primeiro pra depois desmontar e montar forjado, todo mundo concordou. Algumas pessoas falaram, não, espera, monta tudo de uma vez. Só que o que acontece, galera? Muito possivelmente, algumas coisas do projeto vai ter que mudar. Por exemplo, aqui a posição da Westgate e o tamanho da Westgate. Eu espero que dessa forma o controle fique bom, né? Que esse tamanho de Westgate, que é o menor que tem, né? Que é a 45, que ele consiga aliviar a pressão. Por exemplo, imagina só, com a Westgate toda aberta, que a gente consiga atingir, tipo, sei lá, 0,8 de pressão. É pouco pra esse turbo, mas a gente consiga ter um controle preciso, a gente consiga ter um alívio legal de pressão. Caso a gente ande com esse carro, do jeito que tá aqui o original, e tente aliviar a pressão, e tipo, o mínimo que vem é um bar e meio. Ou seja, a gente pode possivelmente tá com um problema, ou o tamanho da Westgate é pequeno, ou a posição em que ela está não ficou tão bom. Então assim, são coisas que a gente vai testar durante o andamento do projeto. O que que eu vou fazer? Vou desmontar essa aqui, eu vou mandar pra eles ver se a gente consegue consertar essa aqui, né? A gente usar essa aqui de início, e eu deixo essa aqui de backup. Caso, quando a gente desmontar o projeto dê errado, a gente precisa aumentar, a gente aumenta. Tem a 45, tem a 50 e tem a 60, se eu não me engano. Mas acho que a 60 vai ser muito, rapaziada. O que que acontece? O problema de ter um Westgate muito grande, é... Principalmente quando você tem um motor muito absurdo de litragem, que precisa tirar muito gás. Ou quando você tem um problema muito absurdo de posição da Westgate. Agora, quando a Westgate tá bem na posição certinha e tudo mais, quando você tem um alívio muito grande assim, o que que acontece? Quando a Westgate abre um pouquinho que seja só, ele alivia muita pressão, ele derruba muita pressão. Então o controle fica meio impreciso, sabe? Então o melhor cenário é a Westgate menor possível na melhor posição. Melhor possível dentro dos seus... Do limite ali, né? É, dentro do que você espera pro seu projeto, né? Então assim, que ela consiga aliviar toda a pressão, mas que ela consiga ter um range legal assim de trabalho, que ela precise abrir bastante ou fechar bastante, pra ela conseguir fazer o controle preciso. Porque você imagina só, ela tá segurando uma força, uma força, daqui a pouco ela só libera um pouquinho, já vem, tipo, já alivia um monte a pressão. Aí ela tem um range muito pequeno pra trabalhar entre vedado e escoando muita pressão, aliviando muita pressão. Então ela fica uma coisa meio... É de um 880, né? É, fica muito impreciso, sabe? Então o melhor cenário é a Westgate pequena numa posição legal. Bom, vocês já sabem que a gente vai utilizar, isso aqui não era novidade, mas foi bom a gente ter aberto isso aqui, porque talvez eu vou precisar mandar de volta lá e pedir uma 45, trocar isso aqui. Vamos lá que não acabou ainda, rapaziada. Aqui tem o FT Dual Power Drive, que é o drive que controla a Westgate eletrônica. Aqui nós temos alguns relês, tá? Da marca Rela. Olha só, Paulo Henrique, você tava me perguntando se Rela só fabricava farol, eles fabricam relê também. E componentes elétricos. Aqui nós temos uma tomada, como é que chama? Um kit conector circular, que é aquele kit conector que você coloca no carro e desconecta tudo de uma vez. É bem legal, bem interessante isso aqui. Mais um relê. Pra que serve o relê, galera? Por exemplo, assim, a FT, ela tem uma saída pra controlar a ventoinha, por exemplo. Só que a ventoinha, ela precisa de 12 volts na ventoinha. E a FT não tem uma saída de 12 volts, ela tem uma saída de, sei lá, acho que é 1 volt, tá ligado? É muito pouquinho. Então, o que que acontece? Isso aqui é ligado na bateria e ligado na FT. A FT, quando ela quer ligar a ventoinha, ela manda um sinal no relê e o relê, ele fecha o circuito com a bateria. Então, a bateria meio que alimenta a ventoinha, entendeu? Sim. Então, tipo assim, isso aqui, um relê serve... Ele é separado. Hã? Ele é separado da FuelTech. Ele é separado da FuelTech, mas é como se ele mandasse o sinal e falasse assim, ó, pode alimentar. Aí ele fecha a bobina lá dentro e aí ele começa a pegar a energia da bateria e liga direto a ventoinha, por exemplo. Então, ela consegue controlar saídas, né, de voltagem e amperagens maiores que a FT, que a placa da FT não tem condições... Não dá conta. Não dá conta, entendeu? Queimaria se a gente ligasse direto, possivelmente queimaria. Bom, aqui tem mais chicotes. Aqui tem o EGT Cam 4. Olha só. É isso aqui que vai controlar, vai ler o sinal do EGT. Então, tem quatro entradas. Possivelmente elas ficam... A gente tem que abrir isso aqui, ó. Abra aqui, abre aqui. Joga isso aqui pra trás. Olha que plaquinha legalzinha, mano. E coloca aqui, tá vendo? É bem simples. A tomadinha aqui, enfia aqui. Positivo, negativo. Aí fecha aqui, aperta aqui. Então, a gente vai precisar de dois desse aqui. Dois desse aqui vai ficar no cofre do motor ali, num lugar fácil de manutenção, da gente precisar tirar o motor e arrancar facinho isso aqui. Primeira vez que a gente tá usando isso aqui também. Muito legal. Esse aqui é o condicionador. Aquele lá é o condicionador da sonda. Esse aqui é como se fosse o condicionador do sinal do EGT. E agora a principal, que é um dos principais que eu fiz esse vídeo aqui, que eu nunca usei, eu sempre tive vontade de ter. E aí é a primeira vez que a gente tá conseguindo. FT-600? FT-600, pai. Aí vocês vão falar assim, pô, mas por que você não põe uma 700? Mano, no meu projeto não tem o porquê. Não preciso de uma televisão pra ver um jogo de futebol, né? É, nesse projeto em específico ainda não tem o porquê, tá ligado? Mas a gente vai utilizar a FT-600. E agora eu já vou até pedir uma... O que mais? O lacre. Vou até pedir pra vocês uma dica. Se a gente vai fazer isso ou não. Olha só. Olha que lindo, mano. Nossa. Véi, você abrir uma caixa de FT-600 é como se você estivesse abrindo uma joia, mano. Olha que da hora, véi. E por que a gente vai utilizar uma FT-600 nesse projeto, rapaziada? Ela é bem parecida com a FT-550, só que ela tem os ledzinhos e ela tem... E o principal... Nossa, ela é pesada, hein? Olha, pega na mão pra você ver. Nossa, pesado mesmo. Diferente das outras. O principal motivo é... Ela tem algumas funções a mais e ela tem mais saídas, tá ligado? Então, como a gente vai utilizar saídas e entradas, como a gente vai utilizar muitos sensores que a gente não utilizou nos outros projetos, a gente precisa de uma FT-600 pra conseguir adquirir tantos dados. Agora é o seguinte, chega aí que eu vou precisar da opinião de vocês, galera. Entra aqui, Paulo Henrique. Aquele velho dilema, galera. Quando a gente for montar esse interior, eu vou pedir a opinião de vocês. A ideia é fazer uma moldura aqui, aonde é o rádio e tudo mais, e deixar o rádio, por exemplo, no porta-luvas, e fazer uma moldura pra FT vir aqui, ó. Fica fácil da gente controlar, fica bonita e fica fácil da gente visualizar e mexer também, alterar alguns parâmetros. Eu acho que é um pecado a gente, por mais que seja muito lindo isso aqui, a gente tampar aqui a visão do painel original do R32, né? Por mais que seja bem bonito, eu acho que eu queria ter o painelzinho original. E a minha opinião, o meu voto agora, galera, é pra gente fazer uma moldura e colocar a FT aqui, ó. Deixar ela bem bonitinha aqui, uma moldura que pode ser de carbono, né? Pra continuar na mesma pegada que isso aqui é carbono, carbono realmente, tá? Continuar nessa mesma pegada ou de qualquer outro material que vocês acharem mais legal. Mas enfim, fazer uma parada pra ela ficar aqui, ó. Eu acho que vai ficar bonita, vai ficar interessante, mas eu gostaria muito da opinião de vocês. Qual que é o seu voto? Eu acho que você deveria fazer isso porque, que nem você falou, colocar no painel, mano, eu acho que vai dar uma estragada no carro aqui, tipo, vai ser um carro de rua, tá ligado? E isso vai ficar uma parada mais padrão. E o painel do tapioca, ele é uma coisa mais normal. Esse aqui, ó, é o painel do R32 mesmo, mano. Tá escrito R32 ali, marca 300, tá ligado? Bom, é isso, ó. Voltem aí, o que a gente faz? O meu voto é colocar ele mesmo. Deixa aqui, o meu também é. O meu também é deixar ela bem bonitona aqui, ó. De repente fazer uma parada meio que assim, um pouco mais pra cima. Levar pra alguém que faz um trampo interessante, uma impressão 3D, depois passa pro carbono, enfim. É isso aí, ó. Às vezes até um pouco deslocada pra cá, né? Dá pra fazer um negócio meio que assimétrico, não precisa ficar retinho aqui. Ela pode ser meio, meio assimétrica. Não sei, não sei. Faz o carbono meio moldado assim. É, eu vou pensar certinho, mas a ideia é essa. E antes de mais nada, eu queria lembrar vocês que estão precisando comprar pneu nesse fim de ano pra utilizar o meu cupom de desconto lá na Pneu Store, que é Faustino68, tudo junto e tudo maiúsculo. Você vai comprar seu pneu, vai ter desconto e vai chegar na sua casa. Pneu Store, Faustino68, tudo junto e tudo maiúsculo. Bom, tá feito o nosso unboxing. Espero que vocês estejam gostando do projeto, que tá vindo tudo do bom e do melhor, rapaziada. De verdade mesmo. É um negócio que assim, é o projeto da minha vida. Um dos, né? Obviamente que a gente cada dia vai ter mais, mas por enquanto, mano, eu tô investindo no máximo que eu posso pra trazer qualidade pro canal e fazer uma parada assim que vocês que dê gosto de assistir, tá ligado? Falar, mano, olha o capricho que o moleque tá montando o motorzão dele. E agora com o FT600, vamos guardar tudo que tá na caixa aqui de novo e bora, fica. A noite ainda vai ser uma criança. Esse fim de ano, o barulho tá pegado, rapaziada, mas sem vídeo no canal vocês não ficam, fechou? Comentem aí se vocês gostaram, deixem a opinião de vocês com relação a onde a gente vai colocar o FT600 e tamo junto, até o próximo vídeo. Falou pra vocês. Ah, eu vou tirar um ronquinho aqui. Fui.